Bom galera, sim, infelizmente uma maldição caiu sobre o Boruto e só vocês podem ajudar ele, galera Se vocês deixarem muito like aqui no vídeo, isso vai ajudar cada vez mais e mais e mais o Boruto a sair dessa, galera Então mano, vamos deixar muito like aqui no vídeo mesmo, muito like mesmo, porque é muito importante pro Boruto sair dessa, beleza? Então mano, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Porque é muito importante mesmo E lembrem, galera, se a gente bater recorde de like aqui, recorde, recorde, tem que ser muito like mesmo, galera A gente vai soltar esse modpack aqui pra vocês, beleza? Então mano, se você quer, deixa o seu like aqui no vídeo também, compartilha no seu Twitter, no seu Facebook, aonde você quiser, beleza? Que é nóis, belezinha, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no meu Twitter, no meu Instagram e no meu Snapchat, beleza? E daqui a uma hora temos Saruco, então fiquem ligados aqui no canal, beleza? Então fiquem com o vídeo agora, amo vocês galera, e hashtag ForçaBoruto pra ele sair dessa, demorou? Então fiquem com o vídeo! Ai, esse sorvete aqui eu comprei antes de vir pro treino Ai, mas o treinamento é aqui hoje Ai, toda vez que é aqui o treinamento, o treinamento é mó pesado Ai, meu Deus do céu, tá? Deixa eu ir lá pro treinamento Ai, meu motinho acaba de... Ai, ela tá ali Ai, meu Deus do céu, o que ela tá fazendo aqui? Isso, tá ficando muito estranho Toda vez onde eu vou treinar, ela tá junto Ai, tá Oi, vovô, você acha que... E aí? Comprou um sorvete, é? Comprei, você quer? Não, não quero sorvete agora não Ai, tá, eu vou deixar aqui no chão pra depois eu chupar Aqui, ó, deixa eu ir Tá Tá, o que que eu vou treinar hoje? Você acha que eu odeio quando o treinamento é aqui É sempre mais puxado que os outros lugares Ah, então o senhor não quer mais o meu treinamento? Não, 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 eu quero esse treinamento, mas quando é aqui... O senhor não quer meu treinamento, então Ai, calma, vovô Shotsky Então agora você só quer treinar agora com aqueles seus amiguinhos? Não, 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 treinar com eles é chato Vamos treinar, vamos treinar, vamos treinar O Izuni não tá ensinando essas coisas, né? Ensinando o quê? Ficar assim, desavenço assim Não, lógico que não O Izuni nem fala nada comigo, vovô Shotsky Ah, tá bom, então E nem tudo pra ele, né? Não, lógico que não Nunca falei nada pra ele Tá bom, então Muito bem, hoje a gente vai aprender uma coisa que seu pai demorou muito pra aprender Uma coisa, nossa, então eu vou aprender já? Uhum O que eu vou aprender? Muito bem Você tem um elemento no seu corpo que é muito importante Na verdade vários elementos você tem no seu corpo Ai, qual, qual, qual? Bom, você tem um elemento fogo, vamos lá Vamos ver se você consegue fazer alguma coisa com fogo, vai Uma bola de fogo? É, uma bola de fogo, vai Nossa, mas isso eu aprendi quando eu tinha um ano Vai Ai, tá bom Vai Pronto E... Tá E agora vamos ver se você consegue alguma coisa com vento cortante Você consegue? Com vento? Uhum Ah, o Raijenga é de vento, não é? Uhum Ah, o Raijenga eu achei que fazer também Muito bem Então, já que eu vou... Você tem que fazer além de fogo e vento? Ah Vem aqui em cima, eu tenho que te mostrar aqui em cima Vou mostrar, vem aqui Bom, deixa eu ver Eu vou te mostrar um jutsu muito especial Muito especial Vem aqui em cima, ó Qual? Aqui em cima, ó Ó, ó Tá preparado pra ver o melhor jutsu de todos? Hum, deixa eu ver Tá Deixa eu preparar, te fazer o sinal das mãos Ah, tu comeu um pãozinho antes Tá, tá preparado? Uhum Jutsu, bola de lava Ah Você Era isso que eu ia te ensinar E você... Você destruiu a cara Jutsu, bola de lava Não, você tá destruindo o rosto dos Hokage Nossa, é verdade Eu esqueci aqui os rostos de Hokage Ruto Ai, meu Deus do céu Mas foi sem querer Mas nem destruiu muito Não, olha aquilo lá Ela destruiu ali Destruiu ali Você tá destruindo também? Ai, você tá me deixando nervoso É por isso Ah, já que a gente já destruiu o do segundo Hokage Que faz muito tempo A gente podia destruir o do meu avô, né? Não Cadê? 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 Ah, rapidão vovô Shasky, não vai acontecer nada com a gente Ah, então o senhor O senhor volta aqui Volta O que é isso que tá usando? Vem cá Vem Ai, meu Deus do céu É uma coisa É uma coisa nova, vem Vem Ai, meu Deus do céu Essas tecnologias de hoje em dia Ai, meu Deus do céu Isso aqui foi inventado Isso aí é pra te controlar, sabia? Ah, beleza Você fez uma máquina pra me controlar Lógico Só porque eu fiz um pequeno Só porque eu fiz um pequeno jútil na cabeça do Hokage E não, não dá pra te controlar direito Ai, meu Deus do céu Tá, e o que eu vou fazer agora com fogo e lava? Bom, era isso que eu ia te ensinar Mas já que você já sabe, né? Então, vamos fazer o seguinte Vamos ver quantos você consegue soltar ao mesmo tempo Vamos lá Tá, aonde? Aonde? Lá no rosto do primeiro Hokage? Não, é no rosto do primeiro Hokage Ai, meu Deus Por que vocês acham tão legal Essas estatus do Hokage? Vamos fazer o seguinte Vamos aumentar a dificuldade Sabe o que a gente vai fazer? Ah, e o que? Vamos lá Vamos ver Não fez o seu jútil de selamento? Fiz, fiz Chega forte que eu destrua ele? Quero Vamos lá Mas é difícil Meu Deus Vai Ai, eu vou destruir Vai Anda Ai, eu tenho que destruir Ai, meu Deus Destrua, vai Ai, mas isso não quebra Ai, eu sou muito fraco Meu Deus do céu Eu quero que você treine até que você consiga destruir ele Ai, vai, vai, vai Eu vou conseguir Eu vou conseguir Vai lá, vai, vai Consiga destruir Vai Ai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Ainda não conseguiu, né? Ai, eu sou muito fraco Ai, eu sou muito fraco Destruir isso Eu estou muito feliz Nossa, eu consegui Nossa, eu achando que eu era um péssimo ninja Vovô Sasuke Chubaku dispensar Ah Você voltou o negócio, Vovô Sasuke Ah, você tirou já? Lógico, eu dispensei ele Ai, mas olha o que eu fiz no nosso negócio de treinamento E daqui a alguns dias Relaxa Isso aqui é só consertar depois Mas você sabia, né, Vovô Sasuke Hã Que daqui a alguns dias vai ser o exame Chunin, né? Sim E eu vou ter que participar? Sério? Lógico que vai, né? Ai, mas por que é que os professores falam que eu não posso ter todo o meu poder nesse exame? Você tem que aprender a controlar, só isso Daí você pode, porque imagina se você mata os alunos Ai, tá Então eu não posso chegar no mesmo exame Chunin e jogar uma bola de fogo dessa na cara do cara? Lão Ai, meu Deus O que eu tenho que fazer? O que eu vou fazer? Use seu Rasenga, vai Seu Rasenga você tem que controlar Ai, tá Então eu tenho que fazer um Rasenga na cara dele É, que seja mais Pode ser fraco, entendeu? Não pode ser tão forte assim Ai, e se eu entrar no meu mal de Kurama? Hum... Aí vai ser ruim também, né? Ah, então eu não posso usar nada Tipo, eu, olha só Presta atenção, ó Tá vendo o meu Shidoro, né? Sim Vou diminuir o poder dele e diminuir mais ainda Pronto, esse é o Shidoro mais básico de todos Sério? Sim Você consegue fazer ele? Não, não Se eu consigo usar esse Shidoro aqui Você não consegue fazer o mais básico? Não Ai, meu Deus do céu Por que, meu Deus do céu? Porque você pode matar alguém com esse Shidoro aí Ai, meu Deus do céu Isso aí é mais forte que o Rasenga, né? Ah Não foi o que eu ouvi aquele dia, né? Alguém O que? Falando que queria aprender o Rasenga, né? Pera aí O que? Pera aí O que? Eu tô vendo alguém ali Ai, é aquela menina Mas eu tenho que fazer o meu Rasenga de lava antes Vai É isso que você quer que eu faça, não é? É Isso mesmo Vai Vai lá Eu tenho que impressionar ela, bobochato Eu tenho que impressionar ela Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tenta fudir os dois agora Aqueles dois Coisa, vamos lá Vamos ver Vamos ver se isso consegue Eu tenho que aprender a controlar esses dois juntos Dois juntos, vai Espitaço Isso Muito bem Meu Deus, eu consegui Eu consegui fazer o Rasenga de lava, meu Deus do céu O meu pai demorou muito pra aprender isso Morou mesmo Até e agora? Saruto Ai, meu Deus Meu Deus, é ela, bobocha Isso que eu falo pra ela Você conseguiu? O que que ela vai falar? Eu consegui Você viu? Óbvio que eu vi Ai, meu Deus Bobochato Não fica só olhando, bobochato Me ajuda A gente vai olhar alguma coisa Fala com ela, vai Como que é seu nome? Até hoje eu não sei isso Quer saber mesmo? Quero Como é seu nome? Nara Kimochiha Que? É brincadeira essa aí, né? Por que? Nara Que Uchiha Uchiha? Como assim Uchiha? Que história é essa de Uchiha? Olha Olha meu olho É verdade Mas não despertou ainda Bobochato Vem aqui Vem aqui Bobochato História é essa Vem aqui Bobochato Uchiha não é só você A minha mãe Eu sou um pouco Uchiha Porque eu consigo despertar O Sharingan O Izuni E só Não tem só quatro E tinha aqueles Lá Que as criações Dos Shinzo Tinha Só que aquilo lá Era só criação E por que que ele é Uchiha? Ele é filha de quem? Ai meu Deus do céu Ele é mais de uma filha sua Sumida Bobochato Não Não é filha minha não Certeja? Tenho certeza Eu vou ter que interrogar ela Fica longe dela Não, não, pera Eu vou pedir ele namoro agora Bobochato Não, não Eu vou pedir ele namoro Ô Nara Nara Você quer namorar comigo? Eu te dou sorvete Ai Eu quero Nossa Bobochato Agora eu tô namorando uma maldia Bobochato Saruto Vem comigo Saruto Ai Eu já volto O que foi Bobochato Eu consegui falar pra ela Saruto Vem comigo agora O que foi? Agora Vamos sair daqui Tá bom Vamos Meu Deus do céu O que aconteceu? Nossa Do nada do seu humor Nossa Tava lá falando com ela de boa Saruto Vem logo Calma aí Eu já volto Eu já volto Ai meu Deus do céu O que que meu vovô tá assim? Cadê você? Gabui Vovô O que você quer? Eu quero dizer que você não pode ficar mais perto dela Por quê? Se afasta dela Por que vovô? Do nada Porque se ela é uma otirra assim do nada Isso não é boa coisa Mas ela é minha namorada agora Não Não fica perto dela Porque ela pode ser maligno Por que ela é uma otirra? Você também é uma otirra? Ou é um otirra? Eu sei Mas só que ela apareceu do nada Não sabe informação nenhuma dela Ah, então agora eu não vou poder namorar ela Namora ela assim Vovô Sasuke Não, 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 não O senhor vai ficar quietinho lá em casa Vem comigo, vem Ai, que droga Quando eu consigo falar Você me proibiu de fazer as coisas Não, não é essa a questão Saruto Você tem que entender Que você pode estar em perigo Ai meu Deus do céu Ela tá ali, ela tá ali Nossa, ela é tão bonita Vovô Sasuke Não Ai, tá bom Vamos pra cá então Não, meu Deus do céu Kabui Ai meu Deus Nunca vou poder ficar perto dela, né Eu vou lá falar Kabui Ai, tá bom Vamos pra casa Kabui Ai, eu odeio você